Eu Tava Certo Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente ficava Como é que a gente fica Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Como é que a gente fica